Vocês acreditam que na Universidade de Brasília existe um núcleo de estudos de fenômenos paranormais? O diretor do Instituto de Física, Geraldo Magela e Silva, pediu ao Conselho Universitário da Umb que acabasse com esse núcleo. E está mais que certo, né? Como que pode um núcleo paranormal existir há 20 anos sustentado com dinheiro público? Deveria se chamar núcleo de estudos para vagabundos. Igual esses picaretas que aparecem na TV, se intitulam videntes ou médiuns. Eu particularmente já estou de saco cheio. Você muda o canal e de repente aparece uma Márcia Fernandes se dizendo médium, espírito, não sei o que. Que na minha opinião no mínimo deve ter esquizofrenia. Ou então é uma excelente atriz, né? Porque engana todo mundo. Além de ser paga para aquilo, ainda tem audiência. Ou então um Juscelino Noberga que escreve cartas prevendo acidentes e não sei mais o que. Ou então uma mãe de Iná. Ou então zilhões de picaretas que existem aí por aí. E é inacreditável que tem gente que ainda vai atrás dos serviços desse tipo de pessoa. O James Rand ofereceu um milhão de dólares para quem mostrar um fenômeno sobrenatural que seja provado em laboratório. E até hoje ninguém do mundo inteiro passou dos testes preliminares. Então está na hora de acordar. Ficar acreditando em vidente, em médium, em charlatão, não dá mais. E esse núcleo paranormal da Universidade de Brasília tem que implodir. Isso aí é uma aberração. Como é que uma universidade aceita criar um núcleo desses? Uma picaretagem, um charlatanismo descarado. Há 20 anos com o nosso dinheiro. Em Brasília. Se um dia a USP tiver um núcleo desse, então você... Acabou tudo. Pode implodir a universidade porque chegamos ao fundo do poço.